Pessoal, vamos falar sobre a demarcação de terras, aquela questão do marco temporal que está sendo votado lá no STF e que é interesse de um monte de gente e também tem um ponto de vista libertário muito interessante. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por 8 centímetros é grande, mas 5 é suficiente. Meu ex-presidente comeu um bezerro sinistro do STF, manifestação home office da terceira via. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Bolsonaro está claramente do lado do marco temporal, ou seja, ele quer que o marco temporal continue porque no entendimento dele, remover esse marco temporal seria um problema sério para agricultores, principalmente aqueles que têm alguma disputa com terras indígenas, esse tipo de coisa. Mas afinal, o que é o marco temporal? A primeira coisa a entender é que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Essa história de marco temporal começou há muito tempo atrás e começou, inclusive, no próprio STF. O STF, quando demarcou a reserva Raposa Terra do Sol, ou alguma coisa assim, eles delimitaram esse negócio do marco temporal justamente para dizer que as terras que eram ocupadas pelos índios até 1988 eram consideradas constitucionalmente como pertencentes aos índios, mas terras que eventualmente foram ocupadas depois disso não se enquadrariam mais nesse negócio. Ou seja, qual que é a ideia toda? O problema do marco temporal surgiu no próprio judiciário já há algum tempo atrás e agora o STF está com pinta de que vai derrubar, mas tem uma boa notícia referente a isso daí, tá? Bom, se você for aqui na Constituição Brasileira, no artigo 231, está dizendo aqui que são reconhecidos aos índios a sua organização, pipipi, popopó, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Bom, repara que não fala ocupavam, ocuparam no passado ou coisa assim, as terras que tradicionalmente ocupam neste momento. Pois bem, é daí que tiraram essa história do marco temporal, né? Porque depois da Constituição de 1988 se tornou muito fácil demarcar terras indígenas. Na verdade, bastava o índio provar que estava ocupando aquela terra, entrar com um processo na FUNAI, se aquela coisa fosse aceita, a terra era demarcada e pronto, acabou o problema, né? O que que houve então? Começou a surgir. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem muitos índios que legitimamente demarcaram as terras dele. Eu não estou criticando todos os índios, eu tenho certeza que tem muitos que efetivamente ocupavam a área e isso foi muito positivo para eles poderem ter reconhecido o direito de propriedade ali. Direito de propriedade, vocês sabem, é basilar no narcocapitalismo, é alguma coisa que é realmente a fundação de toda a ética libertária, né? Mas, ao mesmo tempo, começaram a surgir um grande número de ONGs, de grupos, que basicamente, não tem como colocar de outra forma, criavam tribos do nada. O pessoal organizava, o pessoal botava cocar na cabeça deles, botava numa região ali e entrava com um processo na FUNAI requerendo a demarcação daquela terra, porque era terra indígena, eles estavam ocupando aquela terra ali, né? Então, como é que você separa o joio do trigo? Como é que você separa as coisas legítimas dos índios que realmente ocupavam a terra e coisa e tal, daqueles que estão querendo entrar nessa onda e ganhar uma terra? Porque, por mais que a terra, você veja aqui embaixo, são inalienáveis e indisponíveis, o que quer dizer que, uma vez demarcada a reserva, isso não pode ser vendido, eles não podem vender essa terra, mas o que é mais comum de acontecer é contrato de gaveta de índios cedendo terra para um monte de gente, no final das contas, não quer dizer nada, o cara tem a terra, tem o valor dela, no mínimo, ele consegue sublocar aquela terra, então ele tem um ganho muito grande com aquilo dali, né? Então, como é que eles acabaram com essa indústria da demarcação de terra? Foi justamente estabelecendo um marco temporal. Foi entendido pelo Judiciário que a Constituição é bem clara sobre as terras que tradicionalmente ocupam neste momento, estão ocupando neste momento. E isso a gente está falando da terra em 1988. Ou seja, o que entende que, aí também tem o tradicionalmente ocupam, ou seja, você pode entender que ocupam seria a qualquer momento, mas tradicionalmente ocupam significa no passado. No passado de quê? Do momento que a Constituição foi escrita, foi promulgada, portanto, entende-se que isso era válido apenas para índios com as terras que estavam ocupadas pelos índios até 1988. Veja, ah, mas o índio, ele ocupava aquela terra, foi expulso pelo fazendeiro e agora quer ocupar de novo. Como é que ele faz? Basta ele comprovar isso. Se ele comprovar que ele ocupava aquela terra antes de 1988, ele consegue ainda demarcar aquela terra. O que muda é, acabou o truquezinho do índio ocupar a terra agora e dizer que é dele, que ele está ali tradicionalmente, então quer demarcar aquela terra porque tem direito constitucional a ela. Ele tem que provar que ele estava ali antes, foi tirado de lá e aí depois pode ter voltado ou não, não interessa, mas que a terra era originalmente dele antes de 88. Terras que eles entraram depois de 88 não valem mais. Esse é o marco temporal. Tem um monte de reservas que foram feitas com base nele. Se cair o marco temporal, existe um grande conjunto de índios que querem demarcar novas terras a partir disso daí. aumentar reservas, esse tipo de coisa. Então, a grande preocupação aqui não é com as reservas passadas. A grande preocupação aqui é com áreas que já estão definidas, já estão demarcadas e que os índios querem novas marcações, novas demarcações. E isso é um problema que pode gerar, inclusive, como falou Bolsonaro, questão de desabastecimento, porque vai deixar muito agricultor sem terra. Muito agricultor vai perder a terra em função desse negócio. Veja, essa história toda começou com uma ação lá em Santa Catarina, que é bastante crítica também, mas o fato é que tem um monte de ações nesse sentido. Ou seja, uma decisão do STF agora, quebrando o marco temporal, que, veja, foi estabelecido pelo próprio STF, seria um negócio que trairia uma insegurança jurídica enorme e traria efeitos de longo prazo para a agricultura no país. Pois bem, mas como é esperado, os ministros do STF hoje em dia, todos indicados pelo Luz, toda esquerda pra caramba, todo mundo querendo ganhar voto com esse negócio de ganhar apoio de minoria, de índio, não sei o que lá. E veja, não são todos os índios que querem ir lá, porque a maior parte dos índios já tem a sua reserva demarcada. Esses aí são aqueles que querem ainda usar o truquezinho da invasão e demarcação. Então, eles começaram o julgamento e tal. Tem um monte de índio lá em Brasília que fazendo dança com cocar, não sei o que lá. Sei lá se esse pessoal de fato, uma vez na vida usou cocar de fato, mas está indo lá para protestar. Bom, o Fachin não teve dúvida. Votou contra o marco temporal. Quer derrubar o marco temporal. O direito das comunidades indígenas consiste em direitos... Não tem nada escrito na Constituição. Ele está baseando tudo em princípio. Todas as definições dele aqui são principiológicas. Ou seja, literalmente o STF, de novo, agindo como um político, não como um interpretador da Constituição. Usar princípios de vez em quando você pode realmente usar para balizar a sua decisão da constitucionalidade. Mas a questão é que, se você olhar o que ele está fazendo aqui, ele só está usando princípios. Ele está ignorando totalmente o que está escrito na Constituição, como se a Constituição não importasse o que está escrito ali. O que importa é os princípios que ele tem na cabeça dele e como ele enxerga esses princípios, nesse caso, em tela. Então, o Fachin foi contra o marco temporal. O Nunes Marques foi a favor. Então, ele empatou o julgamento. Está um a um. O Fachin era o relator. O Nunes Marques foi contrário. E agora faltam os outros julgarem. E a boa notícia está aqui. O Nunes Marques botou a argumentação dele que, pô, sem o marco temporal, a expansão de terras indígenas poderia ocorrer infinitamente. É verdade. O índio vai e ocupa um pedaço próximo da fronteira dele e depois exige que seja anexado aquilo ali também. Pronto. Acabou. Os índios começariam a querer crescer as terras infinitamente. E não faz sentido. Que os caras têm... E olha só, deixa eu só deixar claro uma coisa. Eu estou falando aqui tudo, lógico, do ponto de vista just positivo, né? Do ponto de vista da legislação brasileira. No final, eu vou falar a versão libertária dessa coisa toda. Mas eu vou falar no final. Por enquanto, a gente está falando aqui sobre a lei brasileira. Então, em tese, poderia acontecer de forma infinita. E está claro na Constituição que não é que é só coisa antiga, coisa e tal. E pronto. Então, Nunes Marques foi a favor. Aí, o próximo a votar seria o Alexandre de Moraes e ele pediu vista. Bom, pedido de vista, vocês sabem, é quando o juiz pede para estudar o caso com mais cuidado, para avaliar o que está acontecendo ali. E a grande vantagem aqui é justamente que já existe um projeto de lei, o PL 490-02007, que torna o marco temporal uma lei e já foi votado na CCJ da Câmara, já passou, está para ser votado no plenário da Câmara e, em tese, ele votando isso daqui, aí não tem mais o que discutir. Em tese, fica definido que o PL, agora que o marco temporal está na lei, está definido legalmente. O que não quer dizer também que o STF não possa dizer que ele é inconstitucional. veja, como eu falei, se você vai pegar só princípios e decidir de acordo com princípios, se não importa o que está escrito, então não importa o que está escrito. É uma briga grande isso, embora Bolsonaro não tenha nada a ver com isso em princípio, não foi ele que começou essa confusão toda, o fato é que para o governo e para o agronegócio de forma geral e para todo brasileiro de verdade, é muito importante manter esse tipo de coisa, porque dá uma estabilidade jurídica, dá uma certeza acerca de que propriedade vale e que propriedade não vale no Brasil. Realmente é um absurdo se derrubar nesse marco temporal, mas vamos ver como é que vai ficar a coisa. Eu tenho expectativa que com esse prazo que o Alexandre de Moraes deu, é bem possível que o Arthur Lira vote esse projeto na Câmara e isso acabe resolvendo essa situação pela Câmara e não pelo STF, porque no STF, sinceramente, não é uma coisa muito positiva, não. Bom, a visão libertária sobre a coisa. É lógico que o primeiro proprietário de uma terra, a primeira pessoa que usa, delimita e defende é o proprietário daquela terra. Se o índio foi removido daquela terra com o uso de violência, isso é uma apropriação ilegítima, então é lógico que ele tem direito, o índio original tem direito de retomar essa terra. A questão toda é você não pode presumir a ilegitimidade da aquisição de propriedade. Ou seja, se você tem uma situação atual hoje que tem um dono, tem um cara lá que cercou, que usa, delimita e defende aquela terra. Aí aparece um índio e fala não, mas essa terra aqui era do meu ancestral e eu quero essa terra de volta. Beleza, se ele conseguir provar que aquela terra era mesmo dele, que ele é descendente daquele ancestral e que foi tirada dele com violência, o ancestral não vendeu, não abandonou, não deixou pra lá, enfim, de fato ele teria direito àquela terra. Mas nessa condição exclusiva, não na condição de que a presume-se, ah não, só tinha índio no Brasil, então toda a propriedade é legítima. Não, não é isso. Teve várias propriedades que os índios cederam para os portugueses, venderam, trocaram por bujinganga. Meu amigo, mau negócio também é negócio. Você foi lá, fez a troca, você estava tudo ok para eles na época, foi feito o negócio. Ah, vendeu, ah, mas vendeu por espelhinho, por bujinganga, que não quer dizer nada. Ele vendeu porque ele achava que tinha mais valor. Além do que, vocês lembrem, os índios brasileiros eram tradicionalmente nômades, muito poucos dos índios aqui no Brasil tinham de fato o conceito de propriedade, de cercar aquela área, de ter uma região ali para ser deles. Historicamente, uma grande parte das tribos brasileiras era nômade, não se fixava em lugar nenhum. Então, também tem isso que deve ser levado em conta na ética libertária se a pessoa não tem, não está delimitada a propriedade dela. Ela não usa e não defende, não é propriedade no final das contas. Então, eu acho extremamente justo que os lugares em que os índios estão agora, que o índio está lá, ele está delimitando, está defendendo, está usando aquela terra, isso é dele. Pronto, não tem dúvida. A propriedade privada está definida ali. Agora, nessa situação de disputa, de dizer, de tentar colocar uma terra que ele não ocupava historicamente, que ele invadiu e está dizendo agora que é dele porque anteriormente seria, só se ele provar, meu amigo, eu acho que o marco temporal é uma saída para isso daí, mas deveria ser até mais rigoroso esse tipo de coisa. O governo não deveria intervir nessas coisas. O governo deveria deixar a disputa de terra para resolução privada em tribunais privados. Muito mais justo do que esse tipo de coisa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.